Olá pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. E a resenha de hoje é Na Calada da Noite, da diva Nora Roberts. Na Calada da Noite vai contar a história de Harry Bolt. Esse livro vem em três fases. A primeira fase da infância, até os 16, 17 anos. Depois a segunda fase vai dos 17 até os 20 anos. E depois a terceira e última fase, ela vem 12 anos depois. Que aí ele já é um homem, já é um adulto e já está com 33 anos. O enredo desse livro, gente, ele vai falar sobre um homem que teve que fazer coisas desde a infância. E num desses trabalhos, ele praticamente vendeu a vida. E aí, a partir disso, ele teve que viver fugindo e sendo caçado por uma pessoa que queria possuir. Mas não queria possuir um pé, queria possuir ele, a pessoa. Então, gente, vamos lá conhecer Harry Bolt. Ou será Silas? Ou será Bolt Harrison? Ou será Sebastian Bolt? Quem será? Por que tantos nomes? Por que tantos disfarces? O que ele faz que ele precisa de tantos disfarces? O rei dos disfarces. Vamos conhecer Harry e sua história. Aos nove anos, Harry descobriu que a sua mãe estava doente. E a partir disso, uma criança de nove anos viu sua vida totalmente mudada. Ele, a partir daí, não é uma criança comum. Harry é totalmente diferente de qualquer criança que você vai conhecer na sua vida literária. Ele é totalmente diferente. Desde novinho, aí Harry teve que aprender a ganhar dinheiro. Para ajudar a mãe com as despesas médicas e ajudar a tia. A mãe e a tia tinham uma empresa de faxina. Então, elas faxinavam e ele aprendeu a faxinar com elas muito cedo. Ajudar para ganhar dinheiro para poder pagar as despesas da casa. Aos doze anos, a saúde da mãe dele complicou. E ele já tinha aprendido a fazer um outro tipo de trabalho. E aí, aos doze anos, ele já estava mais esperto nesse tipo de trabalho. Ele já fazia as coisas que uma criança com doze anos não fazia. Então, ele já estava meio que ficando esperto, que sabia de tudo daquilo, que manjava bem daquilo. A saúde da mãe dele complicou. Aí, ele só foi aprimorando o seu trabalho. Ele só foi aprimorando aquele trabalho que ele fazia para poder ajudar nas despesas da casa. Essa primeira fase do livro vai contar a infância, a vivência dele como a mãe, a vivência dele como a tia, que a Megs, a tia, essa tia foi o máximo, a história toda. Então, vai contar a fase mais difícil da história dele. O problema com a mãe, a amizade com a mãe, o amor entre mãe e filho. O primeiro namoro na escola, a primeira namorada, a primeira desilusão amorosa. Então, é toda essa parte da infância até os 17 anos, quando acontece algo, que aí a vida dele já dá aquela mudada. E aí, ele já sai daquela cidade para pagar, para deixar o passado para trás. Ele sai, a Megs também sai. E eles fazem um pacto, eles fazem um acordo para se verem uma vez por ano. Não importa onde a Megs está, não importa onde ele está, ele e a tia dele, eles têm esse pacto, que eles vão se ver uma vez por ano. Então, ele se muda, ele vai da cidade dele. Aí, ele conhece um monte de cidade, um monte de lugar que ele queria conhecer. E ele fica uns tempos em Nova Orleans. Em Nova Orleans, ele já não é mais Harry Bolt. Ele já é Silas. Ele já é Silas. O Silas faz amizade, arruma uma outra namorada colorida, que é mais uma amiga do que uma namorada da Daphne. A amizade dele da Daphne, que ele conhece lá, e do Sebastião. Que o Sebastião, gente, é a pessoa que vai levar o Silas, que nessa fase ele é Silas, para fazer o trabalho que vai custar a sua vida. Que praticamente, sabe quando você vende a sua alma ali? Que você não sabe que você vendeu? Um trabalho que ele fez, praticamente, ele vendeu a alma. Só que aí, ele ganhou o Sebastião como um pai. E a Daphne, que era uma amizade, um namoro colorido, mas ficou na vida dele, para o resto da vida, como a melhor amiga que ele teve. Então, a Daphne é a melhor amiga. Então, ele fica um tempo nesse lugar. Aí, ele faz um trabalho para uma determinada pessoa, chamada Laporte. E ele fica um tempo. E quando ele faz esse trabalho, ele vê que algo já dá errado. E quando ele tenta se afastar do Laporte, ele é obrigado a se mudar de novo. Aí, ele se muda de cidade de novo. Já sai de lá. Aí, nesse outro lugar que ele vai, aí ele vai tentar ser um adolescente normal. Ele vai para a faculdade. E lá, nessa faculdade, ele conhece a Miranda. Miranda é o seu verdadeiro amor. A menina que vai, ganhou seu coração ali. E, antes dele sair, a Daphne. A Daphne lia cartas. A Megs tinha dele também. Vocês vão entender, durante a história, que essas duas são meio aqui videntes. Elas, não são videntes, mas elas lêem cartas. Elas tentam adivinhar o futuro. E a Daphne falou para ele que ele ia conhecer a mulher da vida dele, mas, em determinado ponto, ele ia ter que quebrar o coração dela. Ele ia quebrar o coração dela. Mesmo ele não querendo. Por causa de algo que ele fez, que ia ser muito difícil dele refazer. Mas aí, nessa nova cidade, onde ele conhece a Miranda, ele já é Bote Harrison. Ele já é Bote Harrison. Ela conhece ele assim. E, a princípio, ele não quer se envolver com ela. Ele tenta fugir desse relacionamento, desse sentimento, porque eles são muito adolescentes. Ambos com 20 anos. Ambos com jovens demais. Só que ele acaba cedendo. E ele sabe que o estilo de vida que ele tem, que o tipo de serviço que ele faz, ele não poderia viver isso. Mas ele tenta arriscar, e eles começam um relacionamento. Quando tudo estava indo bem, que ele ia desistir desse tipo de trabalho, que ele ia recomeçar, acontece o quê? O passado volta. O Laporte volta. O Laporte volta, e ele é obrigado a magoar a Miranda. Ele é obrigado a deixar a Miranda para trás. Ele é obrigado a fugir, e a tentar escapar desse passado que persegue ele. Ele fica 12 anos fugindo. 12 anos mudando de país, mudando de personalidade. Ele fica 12 anos. Ele ficou especialista nesse tipo de trabalho que ele faz. Famoso até nesse meio. Só que aí passa um tempo. Desses 12 anos, ele retorna para uma cidadezinha pequena, onde ele fica durante 4 anos. Ali ele é Sebastian Bolt. Sebastian Bolt é um professor, um professor de teatro, que ama seus alunos, que adora dar aulas, que adora ajudar os alunos, que adora os adolescentes. Aí ele fica ali, ele decide que ele vai viver ali por um bom tempo. até que quem aparece nessa pequena cidade do nada? Miranda. Miranda reaparece na sua vida 12 anos depois. E aí, todas as mentiras dele vêm à tona. Ele é obrigado a confessar os seus pecados. Ele é obrigado a falar todas as suas verdades para Miranda. Esse reencontro, gente, é tão maneiro porque a Miranda, assim que vê ele, ele se encontra numa festa, dada pela madrinha dela. E ele, como professor da cidade, está nessa festa. Só que ela não entrega ele, na hora que ela reconhece. Mas aí ela vai atrás dele. A primeira coisa que ela faz é dar um belo de um soco na barriga dele. E ele entende que esse soco foi merecido. Ele entende que foi merecido. E elas fazem um acordo. A Miranda precisa escrever o novo romance. Gente, a Miranda é escritora. E ela pede para ele ser o professor, para ele ajudar ela a construir o personagem. Porque o personagem vai ser um chefe de cozinha. E o Bolt, ele cozinha muito bem. E a Miranda não sabe quebrar um ovo, gente. Ela não sabe quebrar um ovo. Ela não sabe ferver água. Então, ela faz um acordo. Ela não entrega ele na comunidade. Ela não revela quem ele é. Se ele ajudar ela a escrever esse romance, então eles passam a se encontrar sempre. E aí isso vai indo, vai indo. Não tem como eles esconder esse sentimento. E eles acabam voltando a se relacionar. Só que dessa vez, sem mentira. É tudo na verdade. É tudo falado. Ele não esconde nada dela. Ele conta a verdade. E ela aceita ele do jeito que ele é. Ela até sente, meio que gosta do que ele faz. Ela quer aprender o que ele faz. Ela quer participar daquele mundo. Só que ele não quer ela nesse mundo. Ele não quer que ela faça parte disso. O relacionamento deles é tão... Assim, depois disso é tão perfeito. Tudo certinho. Aí o passado retorna mais uma vez. Só que dessa vez, o Bolt cansou de fugir. Dessa vez ele não quer mais fugir. Dessa vez ele quer encerrar o passado. Só que aí, o Laporte dá um último trabalho pra ele fazer. Só que nesse último trabalho, o Bolt vai realizar a sua vingança. Ele vai cobrar todos os anos perdidos. Os anos que ele perdeu com os amigos. Os anos que ele perdeu com a família. Os anos que ele perdeu com o seu amor. E, gente, nesse último trabalho, tem uma mega de uma armação. Uma mega de uma montagem. Foi apaixonante. Eu me apaixonei verdadeiramente por essa história. Então, o livro termina com esse último trabalho. E eles terminam ali. Ele encerra esse trabalho. Ele encerra essa profissão. Ele vai pra nova profissão de professor que ele tanto ama. E aí encerra aí. E dessa vez, gente, o livro da Nora tem epílogo. Tem um epílogo um ano depois. Ele e a Miranda no museu. Então, essa parte, esse livro tem epílogo. Diferente de tudo que a Nora já escreveu. Esse livro é diferente de tudo que a Nora já escreveu. Na minha opinião. E eu sou leitora da Nora há anos. Então, gente, se vocês gostaram até aqui. Dê o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para as notificações. E agora vamos lá para as minhas considerações sobre esse livro. Esse livro foi top. Ele foi maravilhoso. Ele foi emocionante. Você vai rir. Você vai chorar. Você vai se emocionar. Você vai se revoltar. Você vai se revoltar com a vida. Você vai se revoltar com algumas atitudes das pessoas. Você vai parar e vai pensar. Eu até agora, gente. O meu sentimento pelo Bolt, ele é totalmente misto. Porque na infância e na adolescência, eu entendi o que ele fez. Eu entendi que ele era obrigado a fazer o que ele fazia para poder cuidar da mãe, pagar a medicação, pagar a saúde, pagar o tratamento da mãe dele. Essa parte eu entendi de boa. Depois, eu não entendi porque ele ficou nesse segmento. Ele tenta explicar que tem uma parte que a Miranda também não consegue entender. Que é uma parte que eu também não consegui entender. E eu fiquei com aquele misto. Porque o que ele faz é totalmente errado. É totalmente fora de um padrão. Mas você não consegue não gostar dele. Você gosta do personagem. Eu não torci pelo que ele fazia. Eu não gostei. Eu não achei correto. Mas ele era mestre no que ele fazia. Ele fazia com perfeição. Ele era perfeito no que ele fazia. Muito, muito perfeito no que ele fazia. Então, eu fiquei com esse sentimento duplo com o Bolt. Eu amei ele. Eu amei o personagem. Eu amei a pessoa. Ele sempre foi um menino com um coração muito generoso. E quem conhecia a generosidade dele, não entendia o tipo de trabalho que ele fazia. Mas se você ler o livro, você vai entender. Ele é totalmente diferente do trabalho que ele faz. A pessoa dele é amorosa, generosa, carinhosa. É muito diferente. E amei a Miranda desde o início. Ela é aquela mulher pra frente. Que ela chegou nele lá na adolescência. Ela falou a que veio, que queria. As personagens femininas da Nora, elas não são aquelas mulheres que ficam remoendo ali, chorando, leite derramado, sofrendo. Não. Elas vão pra frente. Elas vão atrás do que querem. E a Miranda não foi diferente. Ganhou um pé, ganhou um pé do Bolt, ganhou. Ele saiu sem avisar, sem dar satisfações. Ela se magoou, chorou, mas não ficou lá. Ela seguiu com a vida dela. Ela terminou os estudos. Ela virou escritora. Ela ficou famosa. E ela seguiu com a vida dela. Ela arrumou outros namorados. Ele seguiu com a vida dele. Ele arrumou outros. Mas nenhum fixou com ninguém. Até o reencontro. Aí, quando eles se reencontraram, eles viram que era meio que o destino dela. E eu amei a Miranda. Gente, esse livro traz, fala sobre o relacionamento familiar, que a Nora é impecável nisso. Tem uma escritora de livros de romance, de romance de mistério. Tem um homem que cozinha maravilhosamente bem. E tem um homem que faz um trabalho espetacular numa área que não é trabalho, gente. Que é totalmente fora da ética, totalmente ilegal, totalmente fora do padrão. Mas ele é perfeito no que ele faz. Tão perfeito que ele é, que o apelido dele é camaleão. A May, a Megs. A Megs é aquela tia doidinha, que desde a infância é doidinha. Ela descobriu que o sobrinho fazia desde a infância, mas ela nunca julgou. Ela entendeu. Ela apoiou, ela ficou ali. Ela só falou pra ele se ele não tava vendendo drogas. Se ele não tava matando ninguém. Se ele não tava se vendendo. Então, ela deixou passar. E ele se encontrava sempre. Os encontros deles eram maravilhosos, mesmo os escondidos. O Sebastian foi top, doidinho. A Daphne era maravilhosa. Todos os personagens que entraram na história foram bons. Foram pra construção do livro. E eu gostaria de entrar, gente, de conhecer um dia a Nora e sentar com ela e perguntar como que ela consegue criar tantos personagens da vida com tanto realismo. Que a gente pensa que são pessoas de verdade. Os alunos da escola, a diretora da escola, as professoras, a dona da livraria, todo mundo parece que são pessoas verdadeiras. As peças de teatro, os ensaios de teatro na escola dele, que ele dava aula. Parece aquela perfeição que você fica imaginando como que pode construir tanta coisa boa. Como na mente de uma mulher de 70 anos. Que a Nora tá com 73 anos, gente. Esse livro tem dois anos. Ela escreveu com 70 anos. Ela escreveu esse livro. Ela já tinha 70 anos. Como que consegue ter uma mente tão brilhante. Diferente de tudo que eu já li da Nora. Porque é um livro que te deixa com aquela duplicidade do personagem. E, gente, pra finalizar, eu vou falar sobre o Laporte. O Laporte era insuportável. Ele não era um ser humano. Ele não era uma pessoa. Ele não gostava de ninguém, de nada. Ele só queria possuir. Possuir coisas, possuir bens, possuir coisas bonitas. E ele queria possuir o Bolt. Ele queria possuir a pessoa do Bolt. Como se fosse uma das suas preciosidades. Mas o Bolt não permitiu que ele conseguisse realizar esse sonho. E ele fechou o livro com uma vingança assim, perfeita. Achei que essa vingança tinha que ter sido estendida um pouquinho. Mostrar como foi o desfecho finalzinho. Só que aí a Nora não estendeu isso. Mas, mesmo assim, o livro é top, maravilhoso. Leiam, vocês vão se apaixonar por Na Calada da Noite. Diferente de tudo que eu já li da minha diva. Perfeito, top, nota 10, 5 estrelas, 10 estrelas, 1.000 estrelas. Eu amei. Então, é isso, gente. O vídeo ficou longo. Porque eu tinha que falar muito sobre esse livro. E, só pra encerrar, o que o Harry passou com a mãe dele. É uma coisa muito difícil pra um adulto passar, uma criança passar. Eu já passei. Já passei com pessoas muito próximas. E eu entendi o sentimento dele. Eu entendi tudo que ele passou. E eu senti tudo isso junto com ele. Por eu já ter vivido na pele tudo o que o personagem viveu. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu likezinho. Se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo. Até a próxima resenha. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho